Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje vou mostrar pra vocês como eu fiz esses lindos sabonetes eu vou presentear duas pessoas, então eu pesquisei uma receitinha bem fácil gastando apenas dois reais, tá gente? Muito simples mesmo, bem fácil de fazer sem enrolação, vamos para o passo a passo aqui na minha mão eu tenho dois sabonetes, pode ser qualquer sabonete da sua preferência, tá gente? eu escolhi os mais baratinhos que tinha no mercado de um real e agora eu vou estar ralando esses dois sabonetes e após terminar esse processo de ralar eu volto com vocês para o próximo passo pronto, já terminei de ralar todo o nosso sabonete, ó, e ele ficou assim e agora em uma panela eu vou colocar todo esse sabonete que eu acabei de ralar, que vocês viram vou adicionar 500ml de água, água normal mesmo da torneira, tá gente? e agora eu vou mexer até derreter todo esse sabonete que eu acabei de colocar eu passei aqui para uma panela maior, ó, como vocês estão vendo aí porque, gente, eu adicionei mais 300ml de água então, no total foram 800ml de água, tá? porque, é... ficou... estava ficando grosso com 500ml ele fica grosso, muito grosso e aí você tem que colocar mais 300ml de água para ele poder ficar assim, nessa consistência que eu estou mostrando para vocês, tá bom? após ter terminado aquele processo lá do fogo ter derretido todo o sabonete eu deixei esfriar aqui reservado no canto agora eu estou mostrando aqui para vocês, ó eu vou usar de molde essas garrafinhas pet, ó, de água eu recortei, né, cortei, aliás, elas e vou usar essa parte de baixo para molde do nosso sabonete eu poderia ter comprado mas eu quis mostrar para vocês que serve também, para você economizar eu usar de molde essas garrafinhas pet, né, de água e aí, como vocês estão vendo aí, ó eu vou colocando, já deixei esfriar bastante e aí eu vou colocando, ó bem devagar, com cuidado é muito importante você ter cuidado para que você não se queime, tá, gente? então eu vou preencher aqui tudinho ah, tem uma coisa que eu esqueci de falar para vocês que logo após que eu apaguei o fogo e esfriou o sabonete ali na panela eu adicionei talco, tá, gente? você pode colocar talco ou bicarbonato para que, Andréia? para poder endurecer o sabonete, tá bom? eu esqueci de falar isso para vocês mas é muito importante você colocar para que o sabonete endureça fique bem durinho, tá bom? e agora eu vou desenformar os nossos sabonetes, ó estou tirando aí das forminhas e colocando aqui na bancada para vocês verem aqui em cima da minha mesa e, gente, eu esqueci de falar também para vocês vocês podem me perguntar assim ah, porque você fez com dois sabonetes eu vou presentear, como eu falei para vocês duas pessoas então, eu tinha que fazer com dois sabonetes para poder dar para duas pessoas agora eu vou pegar plástico filme e vou estar embalando os nossos sabonetes porque ele fica bem mais bonitinho conservado e fica melhor, né? para poder colocar dentro de uma caixa de presente pronto, já terminei de embalar todos os nossos sabonetes e eles ficaram assim, gente, ó bem embaladinho, bem bonitinho eu amei o molde ali das garrafinhas, né? que eu mostrei para vocês me renderam no total 10 sabonetes mas aqui eu tenho apenas 8 eu separei 2 para mim e 8 eu vou presentear, como eu falei para vocês 4 unidades para cada pessoa eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? dessa receitinha, dessa dica um beijo no coração de todos vocês e até o próximo vídeo tchau! tchau!